Hoje, meus amigos, eu viro o Zoro do Paraguai, exatamente, porque, bom, num dos últimos vídeos eu sem querer fiz uma compra de uma espada, na verdade três, meio que sem querer, e elas acabaram ficando guardadas e eu não utilizei mais elas, então hoje, mano, eu vou lá resgatar a minha Triple Katana, velho, eu quero ver qual que é desse rolê aí, como que é, e bom, mano, eu vou roubar esse barco aqui, vou deixar aqui, vou roubar o barquinho, roubei o barquinho, e eu vou lá, mano, lá na ilha inicial, pegar essa minha espada, mano, eu tô com ela, não usei, eu preciso upar a maestria dela, tô com a Ioro, sim, eu sei que eu tô com a Ioro, mas, mano, tipo assim, eu preciso, eu sou um espadachim, um espadachim de verdade é bom com todas as lâminas, até com uma gilete, mano, você tem que ser zica do rolê, entendeu? Então, eu vou ali já pegar a minha Triple Katana, mano, eu quero jogar com ela e ver, né, mano, até porque, tipo assim, mano, a gente já vai treinando pro estilo Santoriú, né, estilo três espadas, já vamos no Vraulis com o Daulis, né, meu Pracelo, e além de tudo, né, a gente tem que lembrar que Nicolino tá aqui contra nós, né, nós... Bom, vamos lá, Iorozinho, me desculpa, mas tu vai ficar agora um pouco aqui guardada, porque nós vamos pegar a Katana Tripla, mano, ela tem duas habilidades, e olha aí, ó, na minha boquinha, eu sorridente com uma Katana na boca, olha que coisa linda, meu Deus! Bom, já vou voltar lá pra Ice, mano, aqui, pronto, já estamos aqui, já, e agora, opa, deixa eu pegar esse baú aqui, mano, é bom a gente pegar os baús, né, mano, ainda mais a gente precisa de grana, né, mano, e eu já vou aqui desafiar meus amigos, mano, eu quero muito pegar maestria, vamos ver, ó, as espadinhas ficaram pretas, por causa do Haki, 76, 76, 76, Ó, ele dá um rodopio ali, muito louco, mano, ah, eu não, agora, tipo assim, mano, eu não sei se ela bate mais ou menos do que a Ioro, agora eu tô na dúvida, velho, nossa, mas já upei bem, mano, não, já, já a próxima aqui, já, eu vou, o próximo, o próximo, o próximo que eu derrotar, eu já vou pegar maestria 20, já, já vou pelo menos usar a barragem de cortante de ar, barragem de cortante de ar? Eu acho que meio, 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 meio errado essa tradução aí, né, mano, meio torta, né, vamos dizer por assim, né, ficou um pouquinho, um pouquinho, partinho, Vamos lá, vamos lá, beleza, bom que a gente, ó, coisa linda, mano, coisa linda, me mandaram aliado, eu vou aceitar, porque eu sou um cara legal Deixa eu vir aqui agora de novo, e eu quero testar a minha habilidade, mano, quero testar, nossa, tá dando 82 Toma, vem cá, chega mais, chega mais, vocês vão sofrer com a minha barragem, ó, Esse até o boneco de neve veio pra fita Esse é o boneco de neve, tá sofrendo aqui Tá, não é uma habilidade de segurar Pronto Quem disse que o pai não derrota? Quem disse que o pai não derrota? Cara, gostei da habilidade, mano Gostei, velho, tipo, não é uma, olha, a gente, né, tamo comparando uma ioro que eu gastei 70 reais, isso mesmo, 70 reais com uma tripocatana que eu paguei 60 mil do jogo, né, mano, tipo assim, nem se compara, né, mano, porque isso aqui a gente não teve gasto nenhum, né, tipo assim, a única coisa que eu gastei foi meu tempo, né, pra poder pegar o money e tals, mas de resto... De boa demais, mano Cara, pior que eu nem lembro, eu acho que talvez eu já deu tempo suficiente pra eu sair daqui, mano Deixa eu, deixa eu ver, deixa eu ver Se o próximo cara já, tipo, já foi espadachinha, a gente já pode ir pra lá, porque a Lokia vence Não, eu saio daqui no 120, aí eu vou pra Marine Fortress É, ainda tem mais uns levelzinho pra upar aqui, mas cara, me surpreendeu Eu acho que eu já usei, mano, essa triple, só que agora eu não tô lembrado, mano, essa aqui é a verdade Mas, ó, gostosinha a espada, hein Gostosinha, hein Dá um... dá um bom... mano, sei lá, tipo assim, eu acho que é uma... Se você não tem opção de comprar uma Ioro, eu acho que agora, nesse momento, seria a melhor espada Eu sei e acredito que devam ter espadas melhores do que Ioro Isso daí, tipo assim, não tô argumentando aqui, mas, né A gente tá comparando uma Ioro com uma Katana tripla Com... com... mas, mano, eu... eu particularmente, eu gostei Achei rápido, né, a batida dela Obviamente que eu queria pegar ali a... corrida violenta, né Que é... a... a habilidade que tá faltando Toma Toma, 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 toma Minha espada Ah, ninguém mexe com... com Roronó João, mano Respeita a minha história Nossa, eu já tô com 330 Candy, mano Nossa, esses Candy na minha mão, meu filho, eu vou fazer a festa Agora, no começo, eu gosto de upar meio parelho, tá ligado Eu até queria, mano, upar muito o meu estilo de espada Eu até queria muito upar a espada Mas, se eu upar a espada, mano, eu vou dar dano e eu não vou... eu não vou conseguir dar dash Eu não vou conseguir fazer nada Então, tipo assim, a gente tem que fazer essas coisas, mas não tem jeito Tipo assim, se eu quiser agora Eu posso upar aqui um pouquinho, né, mano Ó Usar as habilidades, né, véi Só que, tipo assim, eu não fico usando Porque, né, o espadachim tá bem mais forte Mas, se eu quiser usar, eu posso usar Tome Ah, molecote, não aguentou o pai não, né, meu filho Tchananana Noi tá zica demais, meu parceiro Tome 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 Eu... 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 Tá aprovado, mano Na minha opinião Tá aprovado Calma aí, será que a gente consegue... Vou tentar... Cara, eu tô na dúvida se eu compro... As... Ué Se eu compro... Como é que fala? Eita, pega Não, não era pra usar isso aqui, não Se eu compro a... Ai Se eu compro as... As... As gamepass pra essa conta Nossa senhora, forte, hein Nossa, esse meu ataque aqui tá com nada, hein Meu ataque tá com nada Toma o soco da barabara Essa habilidade do combate aqui é bem, bem, bem xoxo, né, mano Vou ter que ficar batalhando assim, mano Porque eu não aguento, não Vai ter que ser assim pra conseguir derrotar o Yeti Nossa, eu não consegui nem dar dash, mano Que vergonha Vergonha da profissão Vai reiniciar, não Vai continuar com a mesma quantidade de vida É, não dá pra... Ficar abusando do Yeti não, mano Tipo, pior Que eu acho que ele nem... Nem coisa maestria... Ai Ai, ai, ai Pior que eu acho que ele nem vai upar minha maestria direito, mano Tipo assim, eu tô aqui mó... Mó me matando pra... Toma Toma Nossa, eu já inacredito, mano Samano, eu tô jogando igual um... Ah, mano Eu tô fazendo tudo errado, véi Ah, não Não, era só o que me faltava, mano Meu Deus, cara Que que eu tô fazendo, mano Nossa, véi Que que eu tô fazendo da minha vida Nossa, eu tô morrendo um monte pro Yeti, véi É porque eu tô querendo bater nele, mano Eu tô sem paciência, véi Ó, essa habilidade nunca serve Ó, agora serviu, hein Ó, agora a minha habilidade serviu, hein Vai achando que não serve pra nada Ela serve sim, tá E o medo de dar um ataque Toma Ah, mo... Nossa, não tô nada de maestria Pelo menos a gente ganhou dois levels, mano Pelo menos isso, né Pelo menos isso Bom, mas a triple katana tá aprovada, né A gente não... Não vou conseguir despertar Desbloquear tudo ela Despertar, olha Não vou conseguir desbloquear ela tudo agora Mas eu gostei Gostei, mas mesmo assim Sinto falta da minha Ourinho E Ourinho é brabo, né, mano Né? Pra também A gente pagou caro Tem que valer a pena Mas, família, é isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal Que é muito importante Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos